Tô de volta pra brincar de verdade o desafio com vocês que me mandaram vídeos e perguntas aqui no Snapchat. Eu abri o meu Snap pra que as pessoas pudessem me mandar tanto o vídeo quanto o número pra fazer ligação. Mas eu gostei muito dessa história aí dos vídeos, tô vendo que a galera tá mandando uns bem interessantes. Ah, você pensa em fazer alguma faculdade, alguma coisa, ou você vai continuar com foto, com trabalho, essas coisas? Por enquanto eu tô feliz, tô trabalhando, mas eu pretendo fazer faculdade, eu só não sei o que eu vou cursar e quando eu vou começar. Mas tem que ter um diploma, tem que ter um curso aí. A princípio eu tô mais focada que eu acho que eu vou começar o teatro, mas tá tudo sendo estudado, por enquanto eu tô trabalhando e vamos ver no que vai dar. Flavinha, te desafio a comer um hambúrguer cantando Wesley Safadão ao mesmo tempo. Quem me mandou foi a Evelyn. Bom, o hambúrguer vai ser um pouquinho difícil, mas a galera já tem um salgadinho fácil ali na mão. A produção já vai jogar aqui pra mim, snack integral, porque a gente é fitness. E aí, vamos soltar o Safadão, minha mãe é super fã, mas você podia vir participar comigo, né? Comer salgadinho? Pode vir. Senta, senta, senta. Eu vou pôr o máximo que der de salgadinho na minha boca. Nossa, o cheiro é de queijo. Foi mais, ó. Foi muito feio, muito feio com a boca. Ai, meu irmão, tô falando. É bom o salgadinho? Eu gostei. É gostoso. Obrigada, minha mãe, pela participação. Pedido! não sei eu sempre tive muita vontade de conhecer dubai assim então acho que seria um sonho assim vamos lá pra próxima e se ligar pro jimmy de meu amigo meu só que ele não curte mulheres cara eu tô com problema amiga do muito carente eu não sei como que eu vou te falar isso é que eu nunca pensei que isso fosse acontecer de mim eu tô rindo mas é de nervoso não eu tô rindo de nervoso de mim eu não consegui eu tinha que passar um trote falando que eu tinha que eu queria te namorar não consegui mas minha irmã ó minha irmã me mandando ela me mandou um snap mas ela já tá ali ó com as coisas do desafio pode vir vem pra cá que vem pra vem pra cá qualquer do sal não entendi é para der a mão e se eu queimar minha mão não dá pra ficar muito não um dois três e valendo só ligeirinha ligeirinha ai esse negócio queima cara que brincadeira que idiota maria clara ai é isso queima muito a visão 22 minutos então eu tenho que aguentar não e ela é boa nessas coisas tipo aqueles negócio de piscar assim sabe ela não pisca nem a pau ou não tá queimando a sua mão não eu tô tentando aguentar queimando demais a minha mão vocês não estão entendendo nossa não tentem isso em casa vai maria clara eu vou te bater brincando vai ser um beijinho a minha também para um pouco mas ainda tá doendo eu não tô aguentando agora voltou a doer muito foi mal ganhei olha a marca do gelo na minha mão apenas não sinto a minha mão tipo eu tirei o gelo e ainda tá ardendo gente brincadeira eu sempre gostei muito de casa cheia assim família reunida e tudo mais eu penso em ter uns dois três filhos mentira por mim eu teria uns quatro filhos que tipo eu amo assim eu fico me imaginando só que eu acho que não vai dar com essa vida louca que eu vivo é muito incerto né não tem como saber mas não sei não sei como que é pariu não sei como é nada então a princípio vamos ter dois a princípio depois a gente vê e agora o último que a carol janine minha amiga me mandou aqui estou com muito medo do que vem pela frente ela disse que ela ia caprichar eu te desafio a comer o cru quero saber amiga você me ferrou agora hein que bom que eu deixei por último né caso aconteça alguma coisa porque eu realmente nunca provei o ovo cru e eu tô com muito medo do que pode acontecer já tá me dando ânsia só de pensar e se eu vomitar a gente tem gente que come isso aqui todo dia vamos lá vamos mandar bala pera aí eu vou tampar o dar isso eu já estou com o dar isto para do um dois três e vai não tá me dando ânsia vou deixar eu vou por vocês por vocês eu vou por você amiga uooooooooooo a morreu ae uff nossa gente do céu isso que eu não comi tipo eu como só a clara a gema ainda tá aqui ó eu vou eu tenho que terminar de comer ea produção ali ó você tem que terminar de comer Ah, que nojo, cara. Foi mal, não consegui engolir não, gente. Já tô com um gostasso de ovo na boca. Encerro o vídeo assim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa fazer mais vídeos desse sem comer ovo pra vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, porque eu mereço depois dessa, né? Dá um like aí, porque eu também mereço. Deixa nos comentários. Obrigada a todo mundo que mandou. Desculpa, eu não consegui abrir tudo. Mas até uma próxima. Um beijo com ovo pra vocês.